Olha a Lidia falando com o menino. Olha a Lidia. Olha a Lidia. Ah, não tinha ninguém na escola. Caraca, eu não vi nada. Beijinho no rosto. Gente, eu tava indo lá agora buscar a Maria na escola, eu ia de moto, porque eu nunca fui buscar ela de moto. E o capacete, viu? Fica ali, né? Mas eu nem vou agora. Na real, eu tive uma ideia muito melhor. Todo mundo aqui da Debbie lá buscar a Maria. Só que não vai dar pra ser de moto. Então a gente vai a pé mais uma vez. Será que dá pra dar uma voltinha de moto aqui no final? Ah, não dá não, pô. Será que não? Cheio de buraco. Cuidado. Opa. Mano, é difícil, porque tem esses buracos no meio, tá vendo? Aí a roda entra no meio de buraco. Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E é o seguinte, daqui a pouco é o horário da Maria sair da escola e eu ia buscar ela de moto. Mas aí, tá todo mundo da Debbie aqui em casa, eles estão todos dormindo. O que eu pensei? Vamos acordar cada um de uma forma diferente, depois a gente vai lá buscar a Maria na escola e a gente pensa em uma zoeira pra fazer com a Maria na escola de novo. Eu acho que é confuso, mas deu. Eu acho que é top, João. Inclusive já é 11h30 já e o que é que essa galera tá dormindo na hora dessa, velho? Todo mundo dormiu muito tarde, João. Ó, só pra vocês terem ideia, era umas 5, 6 da manhã o tour ainda tava acordado. Ó. E até o bolsinho tá ali também. Será que é uma aguinha? Acho que é legal, né? Ah, não é nada melhor que uma aguinha pra acordar. Acorda, Igor. Melhor, é bom já acordar assim de bom dia, entendeu? Vamos gerar a música. Ô, Igor, já é quase meio dia, velho. É quase meio dia, mano. Vamos? Acorda. Eu tô tirando roupa. Nossa, não, não, não. Não, não. A Sara foi a única que já acordou. O Turi. O Turi acordou na hora que a gente vê que ele deve estar acordado. E o bosquinho? Deixa eu filmar ainda. Você acha que é assim, Turi? Então vem, tem que levantar, senão não vai. Me ajudar, me ajudar. Não é, meu filho. Tá achando que tá fácil? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ligeiro esse, mano. Ligeiro, viu, o bosquinho. Bom dia! Boa tarde, já. Só no peitinho aqui, ó. De longe, ó. Já foi, galera. Já foi, galera. Tá passando o cabelo. Deixa eu ver. Foi só um pouquinho de água, só. Só para acordar. Aí, será que o Igor voltou a dormir? Deixa eu ver. Traz aí, traz a água, traz a água. Nossa, o pai já põe o... Não, não, levantou. Gente, a Sara foi a única que se sapou, porque a Sara acorda cedo. Você aqui acorda mais cedo da Dev, né? Sou, acorda mais nove, dez horas. Então a Sara já estava de boinha. Isso é cedo? Olha a cara dos dois aqui, ó. O Turi não tomou água. Igor, você tomou água e você ainda está dormindo. Quer entrar na piscina um pouco? Tá calor hoje? Vamos lá, Igor. Vamos lá, tira a roupa dele. Tira a roupa dele. Tira a roupa dele. Tira. Ué, brincadeira, gente. Já vai dar meio-dia. A gente precisa buscar a Maria na escola. E eu estou pensando em a gente fazer de novo alguma coisa, entendeu? Igual da outra vez, que a gente chegou lá. Agora a Santa, tcham, tcham, tcham. Chama o Uber pra ela, por causa da Igor. Não, não. A gente vai ter que ir andando lá também, tá bom? De novo. De novo. A gente está sem carro. Ou será que eu pego a chave do carro do Mamute? Não vai caber. Só cabe dois atrás. Então. É muito pequeno, né? Não, mas eu não falei. Ontem nós vim na pagaria, tinha oito pessoas no carro do Mamute. Se tinha oito, cabe assim, né? Eu vou lá pegar a chave no quarto do Mamute rapidinho. Já volto. Espera aí. E outra coisa. Enquanto eu vou lá, vocês fiquem pensando em alguma coisa pra gente fazer. Chegar com a caixinha de som, alguma música zoada. Acho que a caixinha de som com aquela JBL, João. O que você acha? Então tá. Fica aí vocês. Vamos lá procurar a chave no quarto do Mamute, porque o Mamute está dormindo também. Ou, gente. Mamute. Opa. Beleza. E aí? Preciso da chave no seu carro. Mano, ele está bem no quarto, tem que estar bagunçado, né? Olha lá. Meu Deus do céu. Acho que não é um frio, mano. Minha mãe se orgulharia. Mamute, eu te pedi uma coisa. Preciso da chave, seu carro vai buscar a Mariana. Cadê a chave no meu carro? Esse é o problema, né, Mamute? Não, deve estar por aqui, ó. Está lá embaixo. Não, nem está tão bagunça. Está lá embaixo? Está lá embaixo. Então tá bom, gente. Eu só vim aqui pra mostrar a bagunça mesmo, tá? Olha. Sai chutando. Não é tão grande. Não derrubar água mesmo. A gente não achou a caixinha de som, então a gente coloca o som no carro mesmo. Fechou uma galinha pintadinha. Pode falar. Boa, boa. Vai. Sara, entra. Meu Deus do céu. Mano, eu vou falar para o Turi ficar. Para o Turi. Vai ter que ficar. Porque não vai dar. Mas eles são todos magrinhos, pô. Mas e a Maria vai ter que voltar atrás também. Ixi, Maria. Cabe alguém no porta-malas? Entra aí, entra aí. Vamos embora. Vai, vai, Turi. Eu vou correr atrás do carro. Esse carro está tão quebrado, eu nem colho. Mano, o carro está no mar. Zona. Onde que o Iguinho está indo? Esse carro é muito apertado, gente. Vai, coloca isso aí. Mas e a Maria e a mochila dela? Será que cabe? Não, acho que cabe. Tem porta-malas? Então vai, Caio. Vamos embora. Aí cabe o meu. Olha a minha perna. Como que está? Nossa, o que você está fazendo aí? Ih, eu vou onde? O Caio vai na frente. Eu falei que era apertado. E vocês aí de boa, cabe? Está tranquilo, né? Vai, Igor, logo. Vou colocar o Igor no porta-malas. Olha o tamanho do Caio. Ele vai ficar apertado no banco da frente. Tá bom, e vocês sabem que vai mais a Maria aí atrás, né? Eu vou assim. Eu já tinha avisado. Boa. Quebrou o rádio do Mamute. A gente não conseguiu ligar o Bluetooth. A gente não conseguiu fazer nada. Então, rapaziada, é o seguinte. Eu sei que vocês estão apertados aí. A gente vai chegar buzinando e causando, tá bom? Tá bom. É, não dá nem pra gente cantar porque ninguém vai escutar. Tá bom, gente, Renato. E cortando de giro. Vai, vai, vai. Vamos devagar, porque a gente não sabe onde ela está direitinho na porta da escola. Tem que achar uma mochila rosa enorme. Olha ela ali, falando com o menino. Maria. Bom? Vamos. Não tinha ninguém na escola. Ei, Maria, eu quero ver como você vai entrar nesse carro. Esse carro aqui está perto. Entra no porta-malas. Entra aí. Como? Por onde? Calma, tá, calma. Vou parar ali na frente. Vai pelo... Vem cá. Vou chegar. O cara saiu da escola. O cara saiu pra ele. Foi no meu agente. Caraca. Olha a cara do Igor. Você viu? Caraca, eu não vi nada. Beijinho no rosto. Eu estou do... Sem graça aqui, tá? Mas tá bom. Deixa eu sair daqui. Vai lá entrar. Aprei. Fala, vem pro outro lado. Outro lado. Você dirigiu? Pode, esse carro aqui está batendo tudo. Entra lá. Não queria falar nada, não. Mas quem que é seu amigo? Tu viu que ficou com ciúmes, tá? Gente, não tem como. A minha mochila é maior que o carro. Não tem como. Não tem como. Gente, como é que eu chamo de dirigir? Pera aí. Calma, tira a mochila, né? Mas agora a mochila não sai. Meu Deus, mano. Tá um caos. Meu Deus, o outro braço. Isso, isso. Vai por baixo, Maria. Ô, Igor. Por que você está com essa cara? Pera aí, abaixando todas as pernas. Não vai nem pra se mexer aqui, ó. Olha a minha perna. Tá abaixando. Nossa, calma, não tem como. Vai, Maria. Vai, vai. Eu estou com vergonha de ficar na porta na escola. Vai, vai. Não vai dar, não dá. Vai ter que deitar, vai ter que deitar. Eu não queria falar nada, mas ainda bem que a gente mora praticamente na rua da escola. É só a gente virar ali que é rapidinho. Ainda bem. Mano, deu certo? Depende do ponto de vista, né? Eu estou deitada. Depende do ponto de vista. Dá pra ser deitada. Meu bebezinho está aqui deitado. Quem que é o menino, Maria? Que o Gui ficou com a cara. O Gui ficou com a cara dele ali, ó. Só o rostinho. Igor, não fica com ciúmes, Igor. Faz parte da vida. É só um colega de escola. Que menino, Corr, né? O menino que você estava falando ali. O Gui, quem que é? Eu dei um beijinho na bochecha aqui, ó. Todo mundo viu, Mariazinha. Ainda bem que eu fui educada, né? É verdade, Maria. Tem que ser educada e é nóis. Deixamos o vídeo dessa forma. Deu tudo errado porque a gente está sem carro. A gente pegou o carro do mamute. Porque a gente não conseguiu ligar o som. A gente tentou ligar o som. Mas é isso. Ô, Igor, abaixa a cabeça aí pro chifre procurar o vídeo. Falou. E aí Tchau, tchau.